Ou então bota a cara e para de bobeira Se sonha com o falete tu acorda se é mineira Ou então bota a cara e para de bobeira Se sonha com o falete tu acorda se é mineira É o papel que eu se ponde Se o cabulho fica ponte Que eu fique de guerra e fonde Se o cabulho fica ponte Que eu fique de guerra e fonde O estado seu safado vê se você não se mexe Pode vir até com mim e se amarrou Esse é o J.A.R.I. do Vestido Esse é o J.A.R.I. do Vestido Esse é o J.A.R.I. do Vestido Joga o jacaré na pista pra ficar logo pegado O J.A.R.I. em fecho firme nós é o menino divo É o espírito de raça é o maluco que o pôr Esse é o J.A.R. do Vestido Morre um e nasce outro para dar continuação A meta 2020 é ir para dentro do carro Se tomar o que é nós se alegra o gerador Milícia que não tem fecho nós vai executar missão Nós vai voltar para mineira rodo, bato e barra Ou então bota a cara e para de bobeira Se sonha com o falete tu acorda se é mineira Não se mexe pra lá, suca, põe, joga o pão e não se esconde Se o bagulho fica muito de rock e digue Não se mexe pra lá, suca, põe, joga o pão e não se esconde Se o bagulho fica muito de rock e digue Tchau, tchau.